A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realizou hoje à tarde a sessão de abertura do ano judiciário de 2019 no tribunal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, abriu o ano judiciário lembrando que o tribunal vai completar este ano 30 anos e ressaltou a importância da corte. Se fizermos um mergulho na história do Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ver que grande contribuição ao direito brasileiro esta corte prestou e vem prestando. Quer nas relações de consumo, quer na melhoria do ambiente jurídico, nas relações outras contratuais, quer no campo do direito penal. Aqui passaram ministros na maior envergadura, juristas, que deixaram saudades e que também este ano deverão ser homenageados nas comemorações dos 30 anos. O presidente apresentou um balanço do trabalho durante o recesso judiciário entre 20 de dezembro a 31 de janeiro. 6.602 processos. Deste montante, tivemos 4.896, praticamente quase 5.000 abescópios originários. 627 recursos em abescópios, ou seja, um total relativo à matéria entre HC e RHC de 5.523 processos. A procuradora-geral da República, Raquel Dodi, lembrou do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, cidade natal de muitos ministros da corte. Disse que a tragédia era previsível e poderia ter sido evitada. E agora é necessário que a justiça seja célere para atender o clamor das vítimas. Fazer a justiça que restaura a dignidade das pessoas e exige que sejam tratadas com respeito. A justiça que seja célere, reconheça os direitos de cada indivíduo e atenda ao bem comum. A justiça que não permite que o desânimo e o desespero sejam a última palavra. O presidente da corte também se solidarizou com a tragédia e cobrou um reforço na fiscalização. Depois da abertura, os ministros retomaram os julgamentos da pauta. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos em virtude das férias dos ministros. Na próxima semana, também retomam os trabalhos das seis turmas do STJ. Vários casos de destaque estão na pauta do primeiro semestre de 2019. Um deles é o recurso especial repetitivo que trará a solução de pelo menos 11 mil processos de execução fiscal. Também está previsto o julgamento do conflito de competência para determinar quem deve analisar a nova regulamentação do transporte de bagagens pelas empresas aéreas.